Pessoal, da brincadeira, a gente vai agora o que é sério. A gente brinca, fala, agora o assunto é seríssimo. Preste atenção que a cena que você vai acompanhar é muito forte. Se você tiver criança aí, a gente desfocou tudo, a gente evita o máximo, né? Mas preste atenção, nessa imagem aí o homem foi espancado, é exclusivo. Preste atenção, vamos lá, põe aí, olha, olha só. Esse homem foi espancado até a morte, ó. Agora, qual teria sido a motivação, hein? Ao vivo, Marcos Aurélio, ô Marcos, o que é, o que foi, até a morte, ó. Pelo amor de Deus, agora chover, ainda é bom dia. Vai lá, Marcos Aurélio Campina Grande. Cidade em Ação. Olá, Vinícius, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Estamos aqui no centro de Campina Grande, mais precisamente na rua Pedro Américo, para trazer a informação de um homicídio que ocorreu ontem aqui neste local onde nós estamos, que na verdade é um estacionamento. Esse fato ocorreu na noite de ontem, após dois homens entrarem em atrito, sendo um de 29 anos e outro de 50. Eles começaram uma luta corporal após uma discussão neste local, resultando com a morte da vítima que tinha 50 anos de idade. Chegando aqui no local, com exclusividade, ainda tem vestígios de sangue da vítima, que veio a óbito aqui mesmo após sofrer este espancamento. No vídeo mostra o momento em que o homem ainda tentou deixar o local, momento em que recuou, sendo atingido. Foram vários socos desferidos, só que aí em campo caiu a delegacia de homicídios aqui de Campina Grande, onde em contato com o delegado Ramiro de São Pedro, ele nos enviou o vídeo falando a respeito desta ocorrência. Vamos ouvir. A Polícia Civil, por meio da delegacia de homicídios e proteção à pessoa de Campina Grande, efetuou a prisão em flagrante na madrugada de hoje, de um suspeito de 29 anos de idade, morador em situação de rua. Ele é suspeito de ter assassinado por espancamento a vítima José Nerival de Soares, de 50 anos de idade, fato ocorrido no centro aqui de Campina Grande. A delegacia de homicídios foi acionada por volta das 23 horas do dia de ontem, dando conta do encontro desse cadáver, apurou as primeiras informações, os primeiros levantamentos, dando conta de que depois de uma discussão banal, o suspeito teria espancado até a morte a vítima. Em diligências imediadas realizadas pelos investigadores, conseguiram identificar o suspeito e, após várias rondas de diligências no centro da cidade, localizaram e prenderam o suspeito na Praça Clementino de Procópio. Ele não resistiu à prisão, confessou o crime, alegou legítima defesa, mas as investigações, as informações colhidas ainda no local, demonstram realmente a ocorrência em tese de homicídio qualificado, sendo atuado em flagrante por esse crime. Ou seja, em menos de três horas, a delegacia de homicídios conseguiu identificar e prender o suspeito. É a 41ª prisão realizada pela delegacia de homicídios no ano de 2023. Pois bem, Vinícius, como você bem ouviu, o delegado Ramir São Pedro, e mediante as imagens que nós trouxemos para vocês aqui, o acusado agora encontra-se na central de polícia e passará por audiência de custódia para ser definido o seu destino. E ainda aqui no mesmo local, a rua está muito deserta, um estacionamento de um local ainda meio que sombrio, mediante o fato que aconteceu aqui. Como bem disse o delegado Ramir São Pedro, que coordena esta especializada, que só este ano já foram mais de 40 prisões de pessoas que tentam contra a vida alheia, esse é o trabalho. Parabenizamos a todos que, em questão de horas, elucidaram mais um crime aqui em Nossa Rainha da Borborema. Volto com você, Vinícius. É, parabéns mais uma vez aos policiais civis pelo seu dia, pelo seu trabalho, né? Em tempo muito pequeno, né? Em tempo recorde, conseguiu prender esse assassino covarde e cruel, né? Então, vamos lá.